Com o final de ano, recesso de Natal, recesso de Ano Novo, nada melhor do que aproveitar esse tempinho pra ir no cinema. Então vamos conferir a programação do Cinépolis e Arcoplex aqui em Santa Maria. Um é pouco, dois ainda não, mas três já é o suficiente pra poder aproveitar uma das comédias brasileiras mais aclamadas pelas mamães em todo o país. Estou falando de Minha Mãe é uma Peça 3. Dona Hermínia vai ter que se redescobrir e reinventar porque seus filhos estão formando novas famílias. A supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar com um novo cenário de vida. Marcelina está grávida e Juliano vai casar. Para completar as confusões, Carlos Alberto, seu ex-marido, resolve se mudar para o apartamento ao lado. Maravilhoso, o que é esse aqui? Não conheço. Ai! Minha Mãe é uma Peça 3. Além da estreia, segue em cartaz Star Wars Ascensão Skywalker, Playmobil O Filme, A Família Adnans, Entre Facas e Segredos e Brincando com o Fogo. Fica esperto que com o ano novo os horários estão diferentes, é só conferir a programação completa no nosso site e boa sessão. Música 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 Música